A natureza, nossos pássaros e rios, muito além de imagens capturadas em fotografias. Vivemos em contato direto com a arte, afinal de contas, além de belíssimas paisagens, temos grandes talentos que conseguem deixar Marabá mais colorida, ou melhor, Marabela, como revela a arte de Bino Souza, no mural da Orla, já no porto dos barcos de grande porte. Arte que recentemente foi revitalizada e fez o artista ver o local como o início de um projeto audacioso. São trabalhos como este, onde a arte e o artista ficam em contato direto com a natureza, que Bino Souza se inspirou em seu novo trabalho. Me refiro ao projeto Amazônia, para além dos rios. O artista não pinta paredes exatamente como o mural do porto, mas leva as telas para dentro do rio. Um contato direto, que já resulta em trabalhos ricos em detalhes. Em suas redes sociais, através de vídeos curtos, ele apresenta como tudo é feito. E para falar sobre o novo projeto com a imprensa, Bino Souza nos recebeu em seu ateliê, na tarde de ontem. A ideia é contar um pouco da história que tem nas beiras dos rios. Eu vou iniciar aqui em Marabá, estou iniciando aqui em Marabá, nos rios Tocantins e no Itacaiunas, mas eu pretendo seguir por outros rios. Inclusive, um dos trabalhos aqui já foi feito no rio Araguaia. E esse projeto tem como culminância diversas exposições, e essas exposições eu quero fazê-las itinerantes. Nos lugares por onde eu andei, nos rios por onde eu andei. Eu não quero elas dentro de galerias. Eu quero elas na própria borda dos rios. Então a ideia é fazer diversos murais, murais em tecido. Na verdade são como se fossem telas, só que sem o chassi, sem a madeira. E elas são pintadas com o mesmo material que eu uso para fazer os murais, né? Que são as tintas acrílicas e os sprays. E daí fazer essa exposição na beira do rio, como se fossem varais, né? Colocar os varais, colocar umas madeiras, prender umas cordas e colocar mesmo exposto na beira do rio para que as pessoas tentem sentir um pouco dessa mesma energia que eu senti na elaboração desses trabalhos. Bino começou o seu novo projeto há cerca de três meses. E ainda está na fase de produzir. Ao todo fez três trabalhos, dos 12 que pretende confeccionar e expor, na exposição itinerante, às margens de rios da região. São trabalhos que vêm recebendo patrocínios de empresários locais, mas que ainda são considerados poucos, diante do arrojado projeto. Por conta disso, também aproveita a oportunidade para tentar fechar novas parcerias. Um diferencial dessa questão do patrocínio é que a pessoa que me ajuda, que me apoia, né? Que faz o patrocínio, ela tem direito a um dos murais. Então, é quase que uma moeda de troca, assim, no final das contas, né? E também uma garantia de que o trabalho vai poder escoar no final. Então, eu vou produzir trabalhos que no final já tem donos garantidos também. E quem tiver interesse em patrocinar, quem tiver interesse em adquirir um trabalho meu dessa forma, né? Que tenha esse contato com o Rio, que tenha essa mesma sensibilidade por essas questões regionais, é só entrar em contato comigo. Qual o mundo? O meu telefone é 9144-9584 ou no meu Instagram, que é Bino Souza Oficial.